Sociedade tem que lutar contra a discriminação da hemorra de eficiência e a Timor-Leste. A CIDADE NO BRASIL 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 Precisa ter o orçamento, e o orçamento é claro que não é o tema individual, que não é o companheiro, mas o governo, não é a organização, não é qual é o voto, e a República Democrática, não precisa ter atenção no máximo, não é a seriedade, e não é a seriedade, não é a seriedade, não é a seriedade, porque vivem a sua família, e a associação referida. O representante e administrador do município de Ainaro, Albertinho de Araújo, é o dia que se comemora o município de Ainaro, não é a louva, mas o que é deficiente, mas o que é maté. O lugar do representante do município de Ainaro, é o que se torna para o município de Ainaro, quando o que é a deficiência, é o que se torna para o município de Ainaro, mas o que se torna para o município de Ainaro, entretanto, a atividade de comemoração suporta o Rússia Civil Society Education Partnership Plain Internacional. O Rússia município de Ainaro, Napoleão Xavier, para a RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e o canal RTTL, e deixe o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social SiraCelec. e até a próxima. O Rússia lembre que você conhece, us as atividades de Cameramol, que colocarão dao,